Igreja? É Não, abri, desculpa, brincadeira Não é que eu vi a Bíblia aqui, ó Essa aí é direta aí, né? Não, mas a Bíblia tem que ter, né? Essa Bíblia tem que ter Não é porque... Ó, esse aqui é meu irmão dos antigos, ó Quem? Esse aqui, ó Antigona mesmo Ainda perguntou onde é que você tá frequentando a igreja O irmão tem que saber, né? Quem? A cara do irmão vai Então, por isso que eu perguntei Eu acho que é ele que tá desviado, né? Não, não está Perdeu, foi longe, né? Não, mano Tá pegando a visão do caminho que vai voltar Não, não, mano Pegando a visão, ó Não, mas tem, quem tem, não é que é dele É, mano Mas foi em uma semana passada Mas foi em uma ali na semana passada Os caras puxaram Era arma, arma e mais arma Eu fiquei sabendo Eu fiquei sabendo isso aí Eu fiquei sabendo o negócio Então foi o seis O que foi o seis, né? O que foi aí? Só foi o seis, então O que foi aí? Perdeu O que foi aí? O que foi aí? Perdeu Eu não sei o que você viu isso Eu não sei de minha cidade pra ganhar mais de 59, rapaz Eu ganho 110 por dia, véi E eu sou pedreiro Mas só que eu Eu sou pedreiro, mas só que eu parei a minha profissão de pedreiro por causa do meu braço Movimento brusco direto assim, né? E eu vim do Egito Ah não, não tá Eu conheço as manhãs Conheço as manhãs Você conhece as manhãs tudo, você apresenta pra nós, né? Vai que cola Vai que cola Conheço as manhãs Conheço as manhãs Vixe, maia Ô, tá cheio, hein? Ah, tá Mas tem um final de mês, né, meu velho? É E mais aqui é cara do forró, né? Aqui é cara do forró, né? É mesmo? Tem um forró aí, hein? Forró doceo Ah, brecha mais boa aí, nego De boa aí, ó O que foi sair vai sair de boa Ah? Deixa eu ver Filho do rio 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 aqui é piso do rio goiás, dando um rolezinho aqui não, estamos aqui no lugar A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL BESTIADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É Bom Tchau.